Fala, meus brothers! Johnny aqui hoje para falar a respeito de Fibonacci. Se você está acompanhando nossas aulas de análise técnica totalmente gratuitas, não tem pegadinha, cara, essa aula é para você. Se você ainda não viu os anteriores, dá uma checada aí, senão você não vai entender nada. Está começando mais um vídeo. Bom, vamos lá falar de Fibonacci. Eu estou aqui no gráfico da B3, de mercado futuro, no mini índice. Bom, vocês já viram resistência, suporte, linha de tendência e tudo. O que eu vou mostrar para vocês aqui é algo relativamente simples. O Fibonacci está em fotografia, está em um monte de coisa e está aqui também na análise técnica. O que é? Você já aprendeu que o mercado anda em ondas, tem os suportes, tem as resistências, que são os lugares que as pessoas geralmente operam. Tipo assim, aqui é um suporte, aqui é um suporte. Então, o preço tende a bater aqui e voltar. As pessoas sabem disso. Todo mundo sabe disso. Aqui, outro suporte. O que aconteceu aqui? Está vendo? Chegou o preço aqui, o pessoal começou a comprar. Subiu. Aqui é uma resistência. O pessoal começou a vender com medo de que o preço não continuasse evoluindo. Então, tem toda essa coisa aí. O preço sempre testa a máxima e a mínima. Se ele conseguir passar da metade para baixo, ele tende a cair. Aqui, subiu, desceu, subiu, desceu. Não chegou nem na metade. Aqui, topo mais baixo. Vai fazendo topo mais baixo. E rompe aqui o suporte e vem até aqui embaixo. Se você procurar lá atrás, provavelmente tem uma outra resistência exatamente nessa linha. Olha aqui, se a gente procurar aqui, o suporte aqui. Olha como é que a coisa funciona. É um estudo. Não é porque você traçou uma linha aqui de suporte que ele tem que respeitar. O preço vai para onde ele quer. Você tem que respeitar isso. Ah, tinha um suporte ali, então obrigatoriamente ele tinha que ter... Não. O preço não é obrigado a nada. Você vai ver lá atrás, lá nos primórdios. Olha, os outros suportes aqui, está vendo? Deu para ficar claro, né? O preço busca a máxima e a mínima. E assim vai. Bom, vamos falar do Fibonacci. O que é o Fibonacci? Ele vai testar exatamente isso. Ele vai fazer uma projeção para vocês e tudo mais. Geralmente, quando você pega o Fibonacci, ele vem zero. Opa, peraí, deixa eu voltar. Isso aqui está muito grosso, essa linha. Ele vem zero. Vem 100%. Aí vem aqui 50%. Aí você pode botar uns 25%, 75%. Mais ou menos isso. Olha como é que o preço vai. Então, como o preço anda em onda, como é que eu vou ver aqui? Cara, eu estou num suporte. Então, eu não vou vender aqui. Aqui já é o fundão do preço. Então, eu compro no suporte. Legal. Opa, passou os 25%. Top. Vou segurar a minha compra, porque ele pode ir mais. Isso aqui é um gap, tá? De abertura. Ele conta como um candle, porque o mercado está fechado. Então, ele fica esse buraco. Mas imagina que isso aqui é um candle, tá? Imagina que ele fez um candle desse tamanho aqui. Olha só, cara. Chegou nos 50%. 50%. 50%. Ele passou os 50%. Opa, vou segurar meu trade. E acabou que bateu aqui, fez um topo. Rompeu, né? Na verdade, esse topo aqui. Passou dos 75% e bateu aqui, ó. O que o preço pode fazer? Para pra pensar. Se você comprou aqui, aqui em cima você vai fazer o quê? Você vai vender pra colocar o teu lucro no bolso. Então, outras pessoas pensam igual. O preço começa a descer. Se ele passar daqui, legal. 75%, show. Ele pode agarrar onde? Nessa zona aqui, ó. Nessa zona aqui, entre o 75% e o 25%. Aqui é o 50%. Vou escrever aqui pra vocês não entenderem. Aqui, eu sou terrível nisso aqui, ó. 50%. O preço bateu aqui? Normal. É normal ele voltar até a metade e continuar a sua linha de tendência de alta. Isso é normal. É normal. Ele tá corrigindo, né? A correção é o quê? Quem comprou barato, tá vendendo. Isso é normal. Agora, quando ele passa dos 50% e vem pra cá, ó. Passou daqui, aí ele já engatou o quê? Ó, uma tendência de baixo. Eu acho que deu pra entender. Se não deu, fala pra mim no comentário e não pega nada. Eu, com o tempo, eu desenvolvi o que eu chamo de Fibonacci avançado. É o Fibonacci que eu uso. É um Fibonacci um pouco diferente, porque ele opera já fazendo uma projeção pra mim do preço. O Fibonacci normal vai do 0 ao 100. O meu eu pego o fundo e vamos pegar até, ó. A gente pega o fundo e vai até onde ele subiu. Ele subiu aqui e começou a voltar, não começou? Então, a gente pega daqui, aqui, ó. Pra tentar fazer uma projeção, ó. Olha que mágica. Olha que mágica. Essa zona roxa aqui é o que eu chamo de zona da alegria. É o meu alvo máximo. Cara, se bater aqui é só alegria. Se passar daqui, então, tá melhor ainda. Aí é só alegria mesmo. Então, você tem aqui, ó. O 50% que eu falei que ele pode voltar. O preço veio. Não, ó. Não chegou nos 50%, nem nos 61% aqui, ó. E continua subindo. Então, assim. Você tem uma projeção. Você sabe onde, ó. Eu vou comprar aqui. Pô, chegou aqui, eu vou realizar. Aqui eu não quero mais estar com contrato nenhum. Ou você realiza boa parte do seu contrato, né? Você já comprou aqui baratinho. Cara, aqui tem muito ponto. 2.500 pontos, né? Então, você deixa rolar. Realiza ali 2.000, né? Não sei. Aí é do seu critério, né? Essa área. Eu vou desenhar com lápis, tá, pessoal? Essa área aqui é o que eu chamo de zona do violino. Por que que é a zona do violino? O preço, às vezes, ele faz que vai cair aqui, não passa desse ponto e volta. Tirando todo mundo, né? Você segurou aqui a venda e falou, agora vai. Nada, ele volta. Então, a gente chama de área do violino. Aqui é a mesma coisa. O preço tá subindo, não passou dessa área, ele tende a voltar. Isso daqui é uma probabilidade, tá? Não é porque você traçou um Fibonacci que tem que funcionar. Fibonacci é sempre fundo e topo. No caso, o meu aqui já tá com uma projeção. Essa área aqui, ó, é uma área que eu fico atento. Ele pode ficar acumulado aqui. Você pode usar um gráfico com mais tempo, sem problema nenhum. Vamos colocar aqui um de 15. Ó, um de 15. De 15 o mercado ali tá lateral, né? Vamos botar o de 15 aqui, ó. Deu a mesma projeção. Gráfico de 60 minutos. Vamos fazer o contrário aqui, ó. Ele desceu. Opa, pera aí. E veio até aqui, né? Vamos lá. Ó. Daqui, aqui, ó. Vamos ver, ó. Ó, daqui, aqui. Olha como é que bate no gráfico, ó. A zona do violino. Bateu, ó lá. Não rompeu, voltou. Viu? Violinou. E aqui, ó. Ele continuou descendo e pagou direitinho. Na zona da alegria ainda. As linhas amarelas, eu indico que é onde... É aquela meiuca, né? Que o preço pode ir ou pode voltar. Pra gente ficar atento pra ir conduzindo o nosso trade. Vamos tentar aqui um outro ativo. Pra vocês verem o Fibonacci. Só pra afirmar. Agora eu tenho aqui o gráfico do Emix. Pra galera que joga Mir, joga jogos da WeMade. Isso aqui é um indicador, tá? É outra coisa. Vocês podem usar vários indicadores e tal. Que você se adaptar melhor. Eu peguei aqui o Fibonacci. Coloquei ele no diário. Ó. Mínima e máxima. Olha a máxima onde que bate. Então você já tem os pontos, tá vendo? Ó. Ele subiu. Rompeu 50%. 38%. Tentou. Fez esse canalzinho de baixo aqui. Esse lance de canal é uma linha de tendência. Você pega topo, topo, fundo, fundo. E tem um canalzinho. Esse assunto pra outro vídeo. Outra coisa. Então você vê que o Fibonacci. Ele tá funcionando. Também nesse ativo. Se você tentar na... E vamos tentar agora em outro lugar. Agora vamos testar aqui na Binomo, né? Que é uma plataforma online. Se você quiser, tem um link na descrição. Que você cria uma conta aqui demo também. Pode usar à vontade. Aqui o preço, ó. Ele tá aonde? Num suporte. Querendo ganhar esse suporte. Vou colocar aqui na conta real. Dozentão aqui. Vamos traçar a linha aqui. A Binomo. Eu não achei Fibonacci. Eu não achei o Fibonacci aqui na estratégia deles. Tem banda de Bollinger, MACD. Tem vários indicadores aqui. Mas banda de Bollinger eu não achei. E o legal deles aqui é que tem estratégias também, ó. Eles ensinam algumas estratégias. Então é legal pra você estudar. Mesmo que você não invista. Bom, tem um suporte aqui. Eu comprei na metade do movimento. Então tem chance de dar errado. Mas o que que acontece? Ó. Deu bom, hein? O preço ele busca sempre a máxima e a mínima. Ele rompendo aqui. Onde que ele vai buscar? Qual que é a próxima máxima? É esse candle. Qual que é a máxima forte? Ó. Você vai fazer aqui. Você vai ver, ó. Aqui. Olha aqui. Legal, ó. Aqui eu tenho esse fundo, ó. O preço bateu mais aqui. Tem aqui. Então, ó. É aqui. Então ele vai buscar a máxima. A máxima pra mim é aqui. Ele vai buscar aqui em cima. Se ele conseguir passar daqui de cima. Ó. Vamos ver. Olha aqui, ó. Ele vai buscar aqui. Passou daqui? Aqui. E assim vai. A mesma coisa se ele tentar vir aqui. E não conseguir passar da metade do movimento. O que que acontece? Ele volta a cair. Aí você pode traçar a linha de tendência aqui, ó. Vai vir a tendência aqui do mercado. Ó. Tá embaixo. Quais são os pontos aqui? Ó. Tem esse ponto aqui, ó. Tem esse ponto aqui. Tem esse ponto aqui. Vai, cara. Rabisco o gráfico mesmo. Testa. Tá vendo? E vai te ajudar. Vai te ajudar demais. Ó. Outro ponto aqui, ó. Aqui quase fez um Fibonacci, né? Quase fez seu Fibonacci. Ó. O preço vai testar aqui, ó. Ele agora, ele tá aqui numa resistência. Ele pode vir testar aqui os 50%. Essa plataforma aqui, você tem um tempo pra operar nela, né? Então eu tenho 24 segundos aqui, ó. Pra minha análise tá correta. Tá indo. A metade do movimento tá aqui, ó. Ele tá brigando ali na máxima. Você vai testar aqui pra baixo, né? Dentro do período que eu coloquei. 4, 3, 2, 1. Tá lá. Tá lá. Parece fácil, né? Parece fácil. Mas não é fácil, galera. Vocês têm que estudar. Beleza? E se você for ver aqui, ó. Tem um topo, fundo, metade. 20, 75%, 25%. Eu fiz um... Acabei fazendo Fibonacci, traçando o quê? Topos e fundos. Geralmente, se você pegar esse movimento aqui, ó. Você pode traçar o mesmo tanto pra baixo de alvo que ele vai te dar. Geralmente você pega aqui e faz a projeção. Aí você coloca esse tanto aqui aonde? Tem como copiar isso aqui e colar? Não, não tem. Aí você vai projetar isso aqui, ó. Aqui, ó. Se você pegar, copiar e colar, olha aqui, ó. Mais ou menos o mesmo tamanho, né? Um pouquinho mais aqui, ó. Dá um pouquinho mais aquele quadradinho ali. Então, cara, análise técnica é maravilhosa. Agora, fala pra mim no comentário o que você achou. Gostou desses vídeos passando pra vocês a base da análise técnica? Eu não vou te vender nenhum curso, tá? Eu fiz isso aqui de coração mesmo pra ajudar vocês, auxiliar vocês a entenderem melhor como é que funciona o mercado. A não ter aquele desespero de, ah, eu tenho que vender, ah, eu tenho que comprar. Não comprar no lugar errado, não vender no lugar errado. Tentar sempre buscar a melhor operação e saber dos seus limites. Fala pra mim no comentário o que você achou. Agora eu recomendo que vocês leiam, cara. Tem livro Albrooks, tem o livro do Marco Zeibe, Manual de Análise Técnica. Tem vários livros que vocês podem estar lendo pra estar aprimorando ainda mais o conhecimento de vocês. Galera, eu vou ficando por aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, tá aí o e-mail. Lembrando, lives na twitch.tv barra live do Johnny. Valeu, falou.